Uma das coisas que eu me pergunto muito é assim, a gente vê o Semenzato e outros tantos executivos, eles têm muito sucesso, a gente também quer procurar o sucesso, todo mundo quer vencer na vida. O que você, Semenzato, acha que é fundamental para você contratar na sua empresa ou para uma pessoa que realmente você acha que vale a pena estar no seu time? A primeira coisa, e equivale até para a escolha de franqueados também, dentro dos pilares que a gente citou do perfil do franqueado hoje, a gente busca, no aspecto de franqueado, esse cara apaixonado, que vai seguir os manuais, etc. Quando a gente vai falar de pessoas, e aqui nós estamos falando das posições que vão ocupar, cada vez mais a gente precisa e tem buscado não só negócios, mas pessoas que sejam atreladas a propósito. Essa é uma coisa que está muito forte no mundo. As pessoas às vezes querem ganhar um pouco menos quando elas entram em uma empresa que elas se apaixonam pela causa da empresa, pelo propósito. Então você precisa buscar pessoas que sejam muito alinhadas com missão, visão e valores do que você pratica. Então tem uma receita para cada marca, cada negócio, ela precisa descobrir, ela precisa buscar através de recursos humanos, com pesquisa, com uma série de protocolos que você tem, para você trazer os melhores talentos para a empresa. E uma coisa muito importante, as pessoas querem hoje fazer carreira, elas querem crescer dentro da empresa. Então é muito importante você, e alinhado com a mente jovem, o pensamento jovem hoje. Eu dou como exemplo, a minha holding, quando o meu filho chegou em 2014, 2015, com 25 anos ali, 24, 25 anos, eu tinha a média da minha idade devia ser 50 anos. Hoje eu sou o único com mais de 50 anos na companhia. Todos os demais são abaixo de 40. Então o time inteiro, acho que a média é 30 anos, 32, a média da, e estou falando de 50, 60 colaboradores na holding SBZTO, na nossa empresa de investimentos. Então vejam, teve uma mudança gigante nos últimos 10 anos para cá. De inovação, né? Absurda. Pensamento. E tecnologia envolvido, todo esse pessoal conectado, pessoal muito online. Então teve uma mudança muito drástica. E se você, empresário, não acompanhou essa evolução, certamente você vai ficar para trás.